E aí, deixa a abertura passando aí. E aí, deixa a abertura passando. E aí, deixa a abertura passando. É um relaxo. E aí, vamos lá. A caguia. Tá aí, Narutinho. Garutinho. Calma aí. Vai até o final. Eu tenho que ficar caráter. Sim, vou até o final. Nem pense em cantar de novo. Chega. Espera aí. Mingão de aveia 23. KKKKKKKKK. Ai, ai. Eu faço por esses povo. E povo. Não creio. Pois creia. KKKKKKK. Mingão de aveia 23. Aí, ó. KKKKKKK. Tô rindo, mas tá legal. É que não dá, cara. Eu até jogava quando eu tava lá no outro quarto de óculos escuros, mas aqui não dá. Por causa da luz. É... Reflete muito, né? Então... Porque é assim que eu jogava, né? Hoje não vai dar. Mas então vou começar no modo história do Naruto logo. Porque... Vai pro canal, né? Tem que ir. Vai contar historinha. Vai longe. Detalhe, eu já fiz final no game, tá? Ó. É tudo isso daqui. E praticamente cada negocinho desse é... É um vídeo no canal. Então vai ter uns 30. E vai começar. Já que vocês precisam até o fim ou apenas esse evento. Até o fim. Bora. Dá a opção pra você não ter que assistir a cutscene de novo, né? Então. Cutscene. 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 O volume tá bom, né? Pelo amor de Deus. Dentro dele, uma história inacabada é recontada. Se o seu coração é atraído pelo conteúdo, pegue o pergaminho envelhecido e desenrole-o. Ah, ótimo. Cutscene. 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 Ah, eu vejo que deseja... Saber mais. Nesse caso, permita que eu comece a contar... Sobre a história... Dos Chinubis. Ah, eu acho que já começa logo daí, cara. A história de uma sequência interminável de batalhas. A Bia. A Bia. Ah. Ah. Nas batalhas, dois guerreiros se encaram e continuaram a sua luta. Olhe pra cima! Um, dois! Jutsu, seca que é um estilo madeira! Mugimento na palestra profunda! Jutsu de invocação! QB Primeiro preciso conter seus movimentos. Estilo madeira! Jutsu do Coragão de Madeira! 3 1 O O meu coração dança. Tá fácil Despegue, aquilo é Aproveite mais Eu espagarei você aqui mesmo Pretende usar as coisas, a pele segue a contra-me Tome isso Tome isso Tome isso Tome isso Tome isso Tome isso Nove caudas Nove caudas Ataque Estilo madeira Tome isso Tome isso Ih, rapaz. É por isso que eu nunca consegui... É por isso que eu nunca consegui. Agora o que vai fazer, Hashirama? Opa! 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 Já cheguei. Opa! 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 Não me deixe escolha. Arte sábia. Estilo madeira. As verdadeiras mil mãos. Madara! Esparo! Machirama! Achira! Yes! Um... Aaaaaaah! Agora que começou o jogo. Mesmo assim, os Shinobi continuam a luta. Eles lutam pelo que acreditam. Mingau de Aveia 23. Pelos seus próprios e verdadeiros caminhos, as batalhas jamais terão fim. Ai ai. Por isso tem que ficar caráter, né? Mingau de Aveia 23. Frenético. Ai ai. Deixa eu tirar aqui. O negócio aperta minha cabeça. Ai ai né. Praticamente. O primeiro episódio. Amém. 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 O jogo não é ruim não, tá? O jogo é bom, mas não é ruim não, eu já salvei ele há um bom tempo atrás. E é isso, essa é a primeira parte, né? Vamos para a segunda agora.